Se não, eu peguei isso aí, foi por causa de você. Não. Quem que tá fazendo todas as manobras aí? Eu só sou o cameraman. Hã? Eu só sou o cameraman. Eu só sou o cameraman. Eu faço só filmagem, só. Eu não faço mais nada. Então. Você que é o mérito. Não. Aquilo, o que faz aqui, na minha opinião, é dividido mesmo, eu e você. Não. Não. Porque você que tá ganhando. É tudo seu. Você que fez tudo isso aí pra gente ganhar dinheiro. Ganhar tudo que já ganhou aí. Não, é tudo seu. Qualquer pessoa vem aí e traz mantimento, traz não sei o que, não sei o que lá, tanta coiseira. Agora que nem dá um aparelho desse aí, você tá pensando que é brinquedo? Não é brinquedo. Dá isso daqui. Esse aqui é de dois lados. O coração. É.